Música Muito boa tarde a todos Fico extremamente feliz e satisfeito de estar tanto participando de um evento da Pastoral Universitária e do Centro de Cultura e Formação Cristã quanto por estar no Sesupa, que foi onde eu fiz a minha faculdade de Direito há um tempo atrás Eu fico particularmente feliz de estar participando de uma atividade do Centro de Cultura e Formação Cristã porque foi nessa instituição que eu descobri a minha vocação intelectual e que eu, ajudado pelo padre Fabrício Meroni, decidi seguir na pós-graduação em filosofia, no mestrado e doutorado também de voltar e foi ele que me infundiu em grande parte a fé que eu tenho também na universidade como instituição criada pela Igreja e na razão humana como uma asa ao lado da fé para elevar o homem à sociedade humana para alcançar o plano que Deus tem para a humanidade Toda essa reflexão, de algum modo, é um conjunto de conclusões que eu estou tomando ao longo de um percurso existencial que eu tenho traçado como universitário que sou desde 16 anos, mais ou menos, então há uns 15 anos eu estou vivendo a universidade estou na universidade, hoje trabalho na universidade então como graduando, mestrando, doutorando, agora professor, pesquisador eu me sinto bem na universidade e a universidade me acomoda a extensão da igreja para mim a extensão da minha casa e eu transito nessas três instituições da minha vida é a minha casa, a igreja e a universidade a família, o trabalho e a religião, então compõem a minha vida e vou fazer uma série de reflexões com vocês sobre o que é a unidade católica e como essa unidade da vida católica, essa unidade da sociedade católica do conhecimento católico e da universidade católica foi perdida na modernidade por uma série de fatores e essa perda da unidade católica, ela é muito visível na universidade que se fragmentou numa série de faculdades isoladas, atomizadas, dispersas que já não conformam um conteúdo totalitário e unitário que dê um sentido global ao conhecimento que possa perceber então a unidade da realidade e isso fragmenta por conseguinte a vida do homem e essa perda da unidade esfalece a razão humana porque a razão é busca de unidade a razão é busca de compreensão, de unificação, de articulação, de explicação se a universidade recebe no seu seio a crise do relativismo dessa vez de um modo epistemológico, de um modo científico se a ciência não me dá mais respostas, mas multiplica as minhas dúvidas se a ciência é um local de ceticismo, de relativismo, de subjetivismo, de criticismo radical a universidade passa a não ser mais aquilo que ela foi destinada para ser quando ela surge exatamente na igreja, na Idade Média um local de razão um local em que não só a fé, que é a adesão, a revelação e o estudo da fé, a teologia mas também a razão natural capaz de conhecer a natureza das coisas a universidade passa a ser uma inimiga da razão e aí, paradoxalmente, ao invés de a universidade ser um local de solução e de diálogo, e de pesquisa e de investigação para contribuir para a sociedade ela passa a ser um sintoma de uma crise social radical pela qual nós passamos então, a gente pode começar dizendo que a sanidade da universidade reflete a sanidade da sociedade e que se a sociedade estiver em crise, a sociedade vai acompanhar a crise da sociedade porque a sociedade é composta por homens então, nós temos uma relação aqui, bilateral de uma crise da sociedade, de uma crise da universidade que é uma crise da razão uma crise da razão teológica uma crise da razão filosófica e uma crise da razão científica que abala as estruturas da universidade tal como ela foi concebida pelo projeto católico medieval no século XII então, a gente tem aqui no título uma proposta de reflexão dialética de dois momentos a fragmentação moderna e a unidade católica e adianto a conclusão a vocês que a gente vai pensar na conclusão as universidades católicas e de algum modo, essa reflexão coincide com a fundação recente da faculdade católica do Pará e pode servir para uma reflexão, então para essa nova experiência eclesial e institucional da nossa cidade mas também para o intelectual católico para o universitário católico que somos todos nós aqui presentes de algum modo professores ou alunos que católicos ou afinados à igreja que a gente tenha o desafio da unidade da vida católica num mundo marcado pela fragmentação radical então, essa é a programação, esse é o mapa da nossa reflexão como ponto fundamental de esteio da minha reflexão eu vou usar um filósofo escocês chamado McIntyre que é um filósofo dos mais importantes da filosofia moral e da ética contemporânea que passou por um processo de conversão entre aspas primeiro para a filosofia clássica de Aristóteles entendendo a ética das virtudes clássicas de Aristóteles como sendo muito mais condizente com a natureza humana e como sendo muito mais importante muito mais capaz de explicar a ética moderna em crise e a ética contemporânea e depois aprofundando os seus estudos numa obra realmente monumental McIntyre se converte ao catolicismo intelectualmente por intermédio de Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino então McIntyre de algum modo é um grande exemplo de universitário, de intelectual que perseguindo filosoficamente a verdade encontra a filosofia católica de Tomás de Aquino que é obviamente a porta de entrada para a fé que ele abraçou, que é católica e portanto passou nas últimas obras que tem produzido a refletir sobre a razão a universidade e Deus então McIntyre publica um livro em 2009 chamado Deus, Razão e Universidade breve história seletiva da tradição filosófica católica que é um livro que tem me ajudado muito nos meus cursos, nas minhas aulas e que eu vou sintetizar de algum modo para você as ideias fundamentais Deus, Razão e Universidade ora, sem Deus não há razão e sem razão não há universidade o que resta da razão sem Deus que é o seu fundamento e o que resta da universidade sem razão fundada em Deus então McIntyre estuda como o pensamento católico sempre se baseou na fé num Deus que é Logos num Deus que obviamente é misterioso e supera a nossa razão nenhum teólogo, nenhum filósofo diz que Deus cabe na nossa cabeça porque ele não cabe, é óbvio que ele não cabe mas sempre reconheceu que o próprio Deus nos criou a sua imagem e semelhança criou o mundo de forma, pela palavra criou o mundo de forma luminosa o mundo é inteligível porque saiu das mãos de um Deus inteligente que criou uma criatura específica capaz de inteligir o mundo então por isso nós temos que ter fé na razão humana que é capaz de conhecer o mundo não todo o mundo e não todas as dimensões do mundo porque isso seria um racionalismo isso seria uma fé desmesurada razão, crê que só a razão é capaz da forma de tudo mas nada obstante nós podemos e devemos usar a nossa razão para conhecer as coisas inclusive nos nossos campos científicos específicos na pedagogia, na comunicação, no direito na filosofia, na engenharia na medicina, onde quer que nós estejamos então eu também vou me referir a um grande marco do magistério católico sobre esse tema que é a encíclica do Papa João Paulo II do Fides Rácio que é exatamente um reforço da tese escolástica que é desenvolvida sobejamente por Tomás de Aquino de que fé e razão não são incompatíveis muito ao contrário são asas com as quais o espírito humano se eleva a um patamar superior de realidade e que beneficia a vida humana individual do ponto de vista ético e a sociedade geral pela profissão baseada numa ciência que cada um de nós vai exercer na sociedade comecemos então essa primeira parte tratando a fragmentação moderna o McIntyre faz um diagnóstico sociológico o McIntyre também é um sociólogo da Universidade Secular Moderna ou da Universidade Moderna Secular marcada pela ruptura com a tradição católica da qual ela se desprendeu e essa ruptura é claramente expressa no adjetivo secular é uma universidade que afirma a independência do conhecimento das coisas temporais das coisas imanentes das coisas seculares em relação ao conhecimento das coisas transcendentes das coisas divinas das coisas religiosas então isso já é uma característica da Universidade Moderna a Universidade Moderna acha que nós podemos conhecer o mundo por ele mesmo nele mesmo ora e para conhecer o mundo nele mesmo por ele mesmo com as faculdades meramente racionais do homem isto é, sem apelar a nenhuma faculdade sobrenatural como a fé o homem moderno passa a se especializar em certos objetos da realidade e passa a fazer o que foi conhecido como um recorte metodológico das coisas tá? então a primeira característica do conhecimento moderno é essa fragmentação do saber ora uma coisa é a divisão didática do estudo uma coisa é estudar primeiro a Biologia depois a Química depois a Matemática depois a Geometria isso não tem nada de errado isso é até lógico estudar as coisas separadamente uma vez uma vez uma vez outra coisa é afirmar a independência epistemológica das ciências isso aqui é a fragmentação a fragmentação é quando as partes atomizadas não compõem tudo eu posso muito bem num quebra-cabeça isolar uma peça e estudar só essa peça se depois eu for capaz de reinseri-la no todo do quebra-cabeça a fragmentação é quando esses fragmentos já não compõem uma unidade e quando eu perco de vista o contexto geral dessa ciência na arquitetura geral do conhecimento porque essa arquitetura geral isso é o tema da palestra é fornecida por uma ciência arquitetônica por uma meta-ciência que sempre foram a filosofia e a teologia a filosofia e a teologia sempre foram as ciências que organizam as ciências que colocam cada ciência nos seus lugares sem filosofia e sem teologia cada ciência não sabe o lugar que ocupa no quadro geral do saber humano porque se ela fosse responder o lugar que ela ocupa no quadro geral do saber humano ela não seria uma ciência particular ela seria uma ciência universal e as ciências universais são a filosofia e a teologia que sempre se preocuparam em estudar as ciências ora a matemática não estuda a matemática a matemática estuda o objeto da matemática a filosofia não estuda o objeto da matemática mas estuda o papel da matemática no quadro geral dos saberes assim como a teologia estuda inclusive o papel da filosofia no quadro geral dos saberes já que ela está acima da filosofia inclusive porque ela tem a revelação no seu favor então com a perda do papel epistemológico da filosofia e da teologia as universidades se dispersaram em faculdades atomizadas em faculdades incomunicadas incomunicáveis de um modo que eu posso trabalhar no Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará e nunca visitar e dialogar como sociólogo como economista como antropólogo como médico acontece que eu trato os mesmos assuntos deles eu trato de um homem eu trato da justiça eu trato do direito à vida do aborto eu trato da família eu trato da comunicação social eu trato de tudo isso na abordagem jurídica o filósofo trato de tudo isso na abordagem filosófica o sociólogo trato de tudo isso na abordagem sociológica e assim é o infinito o geógrafo geopolítico trata disso então nós temos uma fragmentação das ciências mas pior ainda se isso já é ruim se isso já é um caos epistemológico há algo pior uma fragmentação dentro de cada ciência dentro da comunicação social vários teóricos várias escolas várias tendências dentro do direito dentro da filosofia dentro da teologia então aí você tem um relativismo dentro das ciências você não precisa de um relativismo com outra ciência porque o sociólogo pensa diferente do economista que pensa diferente do antropólogo que pensa diferente do geógrafo não você vai ter um geógrafo ser um arco inimigo isso um próprio geógrafo vai duvidar de tudo o que o outro geógrafo está fazendo e para um geógrafo aquilo que o próprio geógrafo está fazendo não é geografia e não é ciência assim como o que um filósofo está fazendo para outro filósofo não é filosofia e vice-versa claro então nós temos uma grande babel do conhecimento científico em que há verdadeiras linguagens diferentes em que há conceitos diferentes em que há métodos diferentes dentro de cada ciência além de haver métodos e conceitos diferentes em outras ciências então a fragmentação é verdadeiramente a crise da ciência moderna e por conseguinte vai ser a crise da universidade moderna que é já que a universidade é a instituição que promove e produz ciência e se a ciência está fragmentada a universidade vai estar fragmentada também claro então olha o paradoxo o sucesso do conhecimento especializado porque ninguém pode negar e eu nunca negaria que é muito bom haver um conhecimento especializado em todos os campos é muito bom que há comunicólogos sociólogos juristas e é muito bom que haja um especialista em marketing digital via whatsapp claro que se você quer fazer marketing digital via whatsapp você vai procurar um especialista nessa área isso é muito bom é muito positivo você vai procurar um especialista em teologia moral para explicar especificamente essa questão aqui duvidosa agora veja que essa hiper especialização também é sinal de uma crise porque quanto mais especializado mais alienado então quanto mais eu me concentro na minha parte mais eu perco de vista um todo então nós temos um drama na forma de cruz quanto mais nós aprofundamos verticalmente mais nós perdemos de vista a horizontalidade do conhecimento ou seja nós temos o drama de saber muito de quase nada ou quase nada de tudo tudo de quase nada ou quase nada de tudo ou seja ou nós somos hiper especialistas ou nós somos generalistas e temos uma informação superficial sobre cada coisa já que não dá para aprofundar tudo nós começamos escolhendo ciências humanas e ciências naturais ciências exatas às vezes também se dividem e dentro de cada uma dessas ciências nós escolhemos uma área e dentro da área nós escolhemos uma sub-área e dentro da sub-área nós escolhemos uma sub-sub-área e aí nós nos acalentamos e nos confortavelmente nos alojamos numa especialidade falando eu sou especialista nisso eu conheço tudo disso aqui e o resto eu vou ser ignorante eu sou uma figura como disse José Ortega e Garcet há mais de um século atrás um senhorzinho satisfeito um especialista ignorante um especialista que sabe tudo da sua área e que no resto tem um senso comum vulgar igual a todos os outros e é um grande massificado e que vai apelar para a autoridade de um especialista nas outras áreas todas já que ele é especialista na sua área apenas e sabe que naquela área ele sabe tudo daquela área ora não é nada disso não foi para isso que a universidade foi criada pela igreja a universidade não foi criada pela igreja no século XII para criar especialistas em áreas muito embora estivessem formando teólogos juristas e médicos mas teólogos juristas e médicos que tivessem o conhecimento universal das coisas que pudessem responder no direito todo o quadro geral da sociedade do cosmos que na teologia pudessem entender o direito a medicina o corpo a alma a sociedade e que na lógica pudessem entender então a universidade foi concebida como um projeto de criar um homem universal com um conjunto de disciplinas estudadas em Paris em Bolônia em Salamanca em Lisboa em Oxford que uma língua universal latim que fosse o universo de saberes e o universo de pessoas e com o universo de saber e o universo de pessoas o mundo a ciência progrediria esse é o projeto da universidade católica não claro que haverá especialidades claro que haverá disciplinas é claro que você se destacará numa disciplina específica e não ter nenhum problema nisso desde que você não perca de vista o horizonte geral do conhecimento então essa fragmentação gera uma anulação da ciência entre si a maior inimiga da ciência não passa a ser a ignorância mas passa a ser outra ciência a própria ciência ou seja se eu chamasse um outro filósofo depois de mim ele iria desdizer tudo o que eu disse e eu iria desdizer tudo o que ele disse e a gente não chegaria a nenhum consenso e aí a filosofia a teologia a ciência em geral passa a ser uma questão de posição de partido de gosto eu gosto de tal autor eu não gosto de tal autor é meu amigo é o meu professor é a minha faculdade e a verdade e o conhecimento e a realidade onde que passa não discurso de poder classe social classe econômica manipulação retórica poder simbólico e surgem todas as desconstruções pós-modernas aqui inclusive o Márcio já se referiu na palestra passada o segundo ponto dessa crise da universidade é exatamente o fato de que muitas vezes ela mesma a própria universidade não percebe que está em crise ou seja a universidade procede normalmente como se nada de errado estivesse acontecendo e quando o local da sociedade responsável por ler e por decifrar os elementos da sociedade não é capaz de fazer isso é sinal que ela está em crise ela é um sintoma da patologia em curso e não mais um fator de cura ou de ajuda ou de ajuda e contribuição para essa patologia então a sociedade a universidade deveria ensinar qual é o papel da universidade a universidade tem como papel formalizar o conhecimento produzido e ensinar o público em geral a pensar os problemas a discutir os problemas ainda mais numa sociedade pluralista numa sociedade que parte de premissas completamente incompatíveis entre si por exemplo premissas teístas e premissas ateístas concepções opostas entre si no campo da política no campo da sociedade no campo da família no campo da comunicação o que a universidade deveria fazer como local de conhecimento deveria organizar o discurso e promover um debate dialético articulado e esclarecer as coisas ora muitas vezes a universidade obscurece os problemas confunde ainda mais os problemas e os intelectuais universitários passam a atuar não esclarecendo e organizando um debate público mas confundindo e por isso muitas vezes a sociedade passa a desprezar os universitários e passa a considerá-los refinar é enfurnados numa torre de marfim isolada e que a universidade como se não tivesse nenhum papel social a não ser para criar uma profissão para cada um mas a função social da universidade de promover o saber internamente para o bem da ciência e para o bem da sociedade é desconfiado e é criticado e é vejam que a universidade medieval ela organizava o debate e resolvia o debate como assim resolvia o debate a gente nem acredita que os debates sejam solúveis na nossa época de relativismo resolvia o debate pelo disputácio pela dialética para começar a investigar aqui se há ou não um deus ou se é um deus ou vários deuses ou se não há deus bem assim começa a suma teológica de Tomás e conversa com as teses contrárias que dizem que não há deus quem diz que não há deus porque diz que não há deus eu vou investigar todas as teses agora quem diz que há deus e porque há deus defende em que termos e assim Tomás de Aquino com esse método escolástico do disputácio vai se conscrevendo todas as questões humanas da teologia da antropologia da ética da política do direito da arte da técnica e fez uma suma teológica muito embora incompleta imagina se fosse completa muito embora incompleta abarcou como nenhum outro homem fez até hoje nem antes nem depois toda praticamente toda a esfera do conhecimento humano de forma dialética e resolvendo e por isso a suma teológica tem um valor intrinsecamente filosófico especulativo argumentativo mas também científico e teológico porque ela é escúrgica porque ela investiga todas as versões os erros as verdades aproximadas e consegue dar uma e ora é claro que muitas respostas das questões da suma teológica ainda podem ser debatidas para o bem da ciência teológica antropológica ética nós podemos continuar e ainda desenvolver certos elementos de Santo Tomás de Aquino porque a ciência não acaba nós vamos desenvolver a revelação a revelação está consumada em Cristo no Alta Cruz tudo está consumado mas nós vamos desenvolver a nossa ciência da revelação nós vamos desenvolver a nossa ciência secular das coisas do mundo da filosofia e das ciências bem a universidade tinha como papel formar um público ilustrado capaz de conferir a sociedade clareza nas coisas e no debate ora isso não nem sempre tem sido feito a universidade tem como papel também estabelecer qual é a cosmovisão de uma sociedade e de uma época histórica qual é a visão geral do mundo de um tempo ora a palestra anterior do professor Márcio foi uma leitura sociológica de certas características fundamentais da nossa sociedade levando em consideração uma das suas características centrais que é a hiperconectividade a cibercultura e tudo o que ele falou olha o conhecimento universitário baseado em autores ele mesmo um pesquisador lendo decifrando e nós que vivemos tudo isso mas não temos os conceitos que ele nos apresentou que os autores que ele estudou apresentou que leram outros autores num diálogo acadêmico universitário nos beneficia mas nos beneficia principalmente pela conclusão de tipo ético que ele propôs quem somos nós nesse contexto qual é a nossa responsabilidade nesse contexto geral do cosmos do mundo da sociedade da história humana da história da nossa vida da história da nossa família como é que nós vamos nos posicionar conhecendo tudo isso então a universidade sempre teve uma dimensão intelectual mas uma dimensão moral a formação universitária não é só intelectual não é apenas enxertar no hardware da nossa cabeça informações como se fosse uma gaveta ou uma prateleira de livro que a gente vai entupindo assim agora sim peraí com esse livro na tua cabeça como se fosse download de um arquivo e aí eu ensino esses livros na minha mente e agora eu tenho mais informações de história de filosofia de comunicação de geografia e aí eu tenho um conhecimento conteudístico eu tenho muito conteúdo olha isso é informação a pergunta fundamental é quem eu me torno com aquilo que eu contemplo quem eu passo a ser então a universidade medieval era um local de conversão intelectual e espiritual era um local de transformação é como se você fosse para um mosteiro se você vai para um mosteiro e passa 10 anos no mosteiro daqui a 10 anos você já não é mas a mesma pessoa você passou por uma transformação a liturgia o elevou para um patamar de contemplação espiritual extraordinário você se concentrou ali na liturgia que eu tenho 10 anos a universidade era um local em que você emergia numa vida contemplativa e intelectual e transformar o que é completo o primeiro objetivo da universidade era formar um homem universal era formar um homem era transformar um homem era intelectualizar e espiritualizar o homem porque esse homem espiritualizado e intelectualizado expandiria a luz da razão pela sociedade com a sua pessoa consigo ele se torna um sinal de luz ele se torna vós sois a luz do mundo vós sois o sal da terra se o sal perde o sabor né os vossos olhos são a luz do corpo se os vossos olhos são trevas óbvio um grande não serão as trevas então conhecimento é luz Deus é óbvio o mundo é iluminado o mundo é luminoso o mundo é inteligível então nós temos que ter a missão de compreendê-lo nós temos que ter a missão de inteligir de estudar de decifrar de conceituá-lo de dividir de articular de descrever de todo esse trabalho intelectual que a universidade institucionaliza então foi isso que a igreja fez na idade médica a igreja falou vamos levar a sério isso aqui é importante isso aqui não é brincadeira isso aqui não pode depender de um gênio claro Platão tinha feito isso na antiguidade fundando a academia a origem da universidade do ponto de vista histórico é a academia de Platão que tinha muitos princípios correlatos transformar intelectualmente o homem transformar moralmente o homem e por isso o platonismo na antiguidade tardia é a base do primeiro pensamento teológico do cristianismo por exemplo em Santo Agostinho de Ipona e o cristianismo platônico o platonismo cristão que já começa a ter essas concepções mas foi só no amadurecimento do pensamento cristão exatamente na vastidade médica que surge então a universidade que abre as portas para o mundo moderno e aqui está uma coisa importante abre as portas para o mundo secular mas não secularista abre as portas da razão humana para estudar a natureza pela razão natural e como vocês sabem o papel fundamental aqui de Aristóteles o mestre Tomás de Aquino Santo Alberto Magno já era um cientista natural já era alguém que olhava para o cosmos estudava a natureza as ciências a matemática a sociedade o direito por que não? ora o fato de nós termos o destino transcendente o destino eterno e nós sermos atraídos para os céus para o mundo que não passa para Jerusalém celeste o fato de nós termos uma religiosidade profunda não vai nos eximir e demitir as nossas funções sociais imanentes históricas nós continuamos tendo uma família nós continuamos tendo uma sociedade nós continuamos tendo direito medicina geografia comunicação vai continuar tendo jornal parlamento hospital isso continua agora nós temos que iluminar essas ciências particulares não só com a luz do Evangelho com a luz de Cristo mas com a luz da razão natural e por isso Santo Tomás de Aquino que é o grande modelo e é ele que os documentos da igreja recomendam como modelo fundamental de inteligência católica sempre foi assim mesmo antes de Leão XIII na encíclica Eteres Patres de 1879 tê-lo nomeado por assim dizer como o grande modelo de inteligência católica muito antes do Papa João Paulo II na filha Zedrácio muito antes do documento do Conselho Vaticano II ter dito especificamente Santo Tomás tinha a Sagrada Escritura a obra de Santo Agostinho e a obra de Aristóteles na mesa e disse olha Aristóteles é importante porque Aristóteles desenvolveu uma faculdade que o próprio Deus deu a todo homem que é a razão razão natural método científico então os intelectuais que universitários católicos não podem se dar o direito de em nome da valorização da espiritualidade da vida espiritual que obviamente está em primeiro lugar e é a mais importante se desincumbir da vida intelectual da vida acadêmica do trabalho bibliográfico do trabalho universitário de desenvolver a ciência e a pesquisa com a sua autonomia relativa não é uma autonomia absoluta porque se fosse uma autonomia absoluta eu estaria divulgando um secularismo e um racionalismo mas Santo Tomás de Aquino quando está fazendo lógica lógica que é a ciência do logos que é a ciência da razão não está apelando para as escrituras está apelando para Aristóteles então quando eu estou fazendo geografia eu não preciso de uma iluminação divina eu estou fazendo geografia com base na razão humana quando eu estou fazendo jurisprudência de direito eu estou fazendo com base então isso é extremamente importante por quê? houve exatamente a neutralização da educação moral como sabedoria e formação do caráter a universidade passa a ser uma espécie de escola técnica profissionalizante em que eu vou simplesmente aprender uma técnica que vale qualificar para uma ciência economicamente rentável eu aprender eu tenho uma profissão e qual é uma profissão um pouco mais complexa eu preciso de um ensino superior se fosse uma profissão mais simples eu poderia ir para uma escola técnica e se for uma profissão realmente simples basta o ensino médio ou talvez nem isso então o conhecimento universitário passa a ser adestrado e instrumentalizado para fins utilitaristas de mercado e sociedade e tanto faz como tanto fez quem é você o que você pensa da vida quais são as suas decisões existenciais e como essas ciências poderiam lhe ajudar a ler o mundo e a ler-se no mundo e a ler-se integrado no mundo e participante do mundo perguntando qual é o meu papel no mundo qual é a minha vocação familiar social pessoal com os meus amigos com os meus amigos colegas universitários colegas professores então a universidade passa a liberar e por isso o McIntyre enfatiza que essa universidade moderna secular ela é liberal liberal porque ela libera o indivíduo para fazer da sua vida privada o que ele quiser e ele vai tomar atitudes baseadas estritamente nas emoções nas sensações nas modas de massa nos modismos sociais quais que é no último post no último blog na última tendência remédica ou seja universitário já não é mais aquele capaz de ler o mundo entender o mecanismo do mundo e se integrar no mundo moralmente porque a inteligência perde a sua dimensão intelectual e toda a filosofia clássica a filosofia de Platão a filosofia de Aristóteles a filosofia de Santo Agostinho a filosofia de Santo Tomás de Aquino são sempre filosofias morais isto é são filosofias cujo conhecimento transforma o comportamento e ação humana e a filosofia moderna em geral passa a ser uma epistemologia passa a ser um estudo do conhecimento passa a ser um estudo até mesmo da sociedade mas não do próprio homem de modo que Heidegger um filósofo influente do século XX disse que nunca antes se acumulou tanto conhecimento sobre o homem como no século XX mas que nunca se soube tão pouco quem é o homem como no século XX então você tem um século de muitas ciências humanas e um século desumano e uma sociedade que tem muito conhecimento sobre o homem genético biológico psicológico sociológico econômico comunicação tudo quem é o homem? o que satisfaz o homem? o que é a felicidade? o que é o humano? qual que o homem foi feito? qual é o sentido do homem? qual é a missão do homem? o que é o fundo do homem? o que é o homem? ah, isso depende depende isso é relativo isso é ver cada um que sabe então esse utilitarismo é um verdadeiro adestramento intelectual para as profissões mais rentáveis para as profissões mais bem sucedidas e isso obviamente não é a função da universidade eu parto agora com um segundo momento de reflexão sobre depois desse diagnóstico da fragmentação moderna que eu acho que espero que esteja relativamente claro porque isso não é muito enfim nós vivemos isso nós experimentamos isso nós sentimos isso na pele todos os dias o que seria o modelo da unidade católica unidade católica capaz de restituir a racionalidade a ciência e portanto a universidade e eu vou falar sempre com base no McIntyre que é o autor que eu estou estudando o que seria uma instituição católica em primeiro lugar e o que seria um homem católico numa instituição secular não católica moderna fragmentada secular bem tanto a universidade católica que pode ter estudantes e universitários não católicos pode ser católica de fachada de nome claro que pode enquanto universidades seculares não confessionais não católicas podem ter homens católicos o objetivo de uma universidade e de um universitário católico ou de uma universidade católica seria encontrar unidade a totalidade a própria palavra cataholos vem do todo que a fé católica a totalidade das experiências humanas da sociedade das coisas então a catolicidade do conhecimento é exatamente não fragmentá-lo e não demitir a sua unidade total muito obrigado e não demitir a totalidade da vida humana não fragmentar a vida humana a vida humana não pode ter um aspecto não tocado pelo conhecimento nem que seja conhecimento teológico que é um conhecimento aberto ao mistério então vejam essa aposta católica na razão não quer dizer de maneira nenhum racionalismo estou dizendo que daqui a alguns anos a gente vai ter descoberto todos os mistérios do mundo e não acordando a opressão mais de religião porque esse é um projeto racionalista moderno iluminista olha a religião é superstição de uma época de ignorância agora a gente já sabe das coisas a gente já sabe como funciona tudo não precisa mais de religião não precisa da época que os homens ignoravam as coisas mas é claro que isso é um mito e isso já foi desmistificado o homem científico continua um primata continua um ignorante fundamental sobre uma série de coisas e absolutizou a ciência e tornou a ciência uma religião e substituiu a religião pela ciência e passa a endeusar a razão então comecemos eu vou me referir a um texto do McIntyre chamado Universidades Católicas Perigos, Esperanças e Escolhas é um artigo de 2001 é um artigo é um marco na sua produção acadêmica intelectual e que foi preparatório para esse livro a que eu me referi Deus, Universidade e Razão breve história uma história seletiva da tradição intelectual católica nesse texto ele diz o seguinte a Universidade Católica tem como função princípua integrar as faculdades esse é o maior desafio as disciplinas técnicas especializadas que repito são boas nelas mesmas são aprofundam conhecem e nós queremos se você está com uma dor de dente você vai querer o melhor médico dentista especializado nesse tipo de dor de dente dor de ouvido se a sua casa está com infiltração qualquer se eu quero construir uma ponte eu vou sempre procurar o maior especialista em cada ramo isso é bom mas é necessário integrar essas faculdades essas ciências para que elas não sejam dispersas difusas e caóticas a Universidade Católica busca uma compreensão integrada da ordem das coisas uma articulação universal das partes reconhecendo a autonomia relativa das partes o que é a autonomia relativa das partes? você pode estudar só o seu sistema digestivo? pode você até pode mas o seu sistema digestivo nunca funciona separado do seu sistema respiratório por exemplo que nunca funciona separado do seu sistema circulatório por exemplo você pode estudar olha hoje aqui é a aula do sistema circulatório tá bom eu entendo o sistema circulatório é um destaque didático e epistemológico de algo que na realidade está junto você pode estudar o direito sem a política? até pode é um gesto científico chamado positivismo jurídico não é estudar só o direito do Estado e a sua integração no ordenamento jurídico mas na realidade o direito é feito pelo poder legislativo e julgado por juízes que são baixadenses do direito aprovados em concurso de provas e títulos mas que tem que carregam consigo uma série de concepções políticas então eu tenho que estudar eu posso estudar separadamente o sistema respiratório e o sistema circulatório eu posso estudar separadamente como na época de Hans Kelsen que é o fundador da moderna ciência do direito na sua forma mais perfeita no século XX estudar a biologia separada química que estavam fazendo isso na época de Kelsen agora todo ser vivo é um ser químico que vive de reações fisico-químicas então na verdade você até pode estudar a biologia separada química mas na realidade biologia e química são inseparáveis como direito e política é inseparável como ética e direito são inseparáveis como política e ética são inseparáveis como religião e sociedade são inseparáveis então nós estudamos separadamente para depois reunir essas disciplinas que estão integradas um grande estudioso da iconografia principalmente renascentista é um autor chamado Erwin Panofsky tem um texto extraordinário chamado arquitetura gótica e escolástica ora na época em que a universidade católica foi dirigida a partir do século XII na Baixa Idade Média surge a universidade está integrada a duas tendências culturais a filosofia e a teologia escolástica exatamente porque era filosofia e teologia praticada nas escolas por isso que vem esse nome e a arquitetura gótica das grandes catedrais como vocês devem ter visto ou devem conhecer por exemplo a catedral de Chartres a catedral de Notre Dame por exemplo existe o neogótico que muitas vezes traz mas também dá uma noção alguma coisa de neogótico no Brasil bem o que o Panofsky diz eu estou fazendo esse exemplo o Panofsky diz o seguinte a arquitetura gótica tentou plasmar na pedra na materialidade do templo uma realidade que os filósofos e os teólogos perceberam que é a integração do mundo e por que o mundo é integrado porque ele tem só um autor então o monoteísmo que os cristãos reconhecem por revelação e pela razão da unidade do princípio causador integra e unifica as coisas do mundo e por isso o desafio da arquitetura gótica é articular cada parte a outra parte e todas as partes ao topo de modo que você entra numa catedral gótica e você sente a unidade do templo porque cada parte se relaciona a outra parte então mas você pode muito bem apreciar cada capela mas se você perceber cada capela lateral do templo articula-se com outra capela que se articula com o altar central que está baseado no sacrifício da Eucaristia então está tudo interligado os apóstolos com a Virgem a Virgem com o Espírito Santo o Espírito Santo com a Trindade a Trindade com a Encarnação e o Templo que é uma obra de arte é um texto que tem que ser lido que era lido na época uma sociedade não alfabetizada era evangelizada pelo Templo que tem toda a história da salvação então a Bíblia está transcrita no Templo nas pedras do Templo depois nas pinturas nos vitrais né então esse Templo dizia o todo ou dizia tudo por partes integradas isso era escolástico João Paulo II na Constituição Apostólica Ex Coro de Ecclesiae no ponto 16 diz o seguinte examinar a fundo a realidade com os métodos próprios de cada disciplina acadêmica contribuindo assim para o enriquecimento do saber humano assim os estudos universitários determinam um lugar correspondente do sentido de cada uma das diversas disciplinas no marco de uma visão da pessoa humana e do mundo então essa é a função da Universidade Católica integrar as disciplinas e integrar as faculdades não apenas uma justa posição em segundo lugar a Universidade Católica tem que recuperar a sua dimensão moral a sua dimensão de formação moral como promovendo cursos humanistas formações de temas éticos mas que não são temas éticos no sentido abstrato do termo que não são estudos desencarnados da própria experiência vital de cada universitário estudos que tratam de temas específicos e que digam olha a gente tem essa questão aqui específica o que a ciência diz disso claro o que a revelação nos diz disso o que o magistério nos diz disso e os intelectuais com a criatividade com a liberdade de cada um qual vai exercer a sua a sua atuação profissional e pessoal esse é um papel formativo específico isso é formar homens formar homens no melhor sentido da palavra permitindo que essa transformação que essa iniciação intelectual e moral num nível de compreensão mais alto da realidade possa se difundir a sociedade porque a universidade católica obviamente está com as portas abertas da sociedade e pode acolher novos alunos mas principalmente os universitários voltam para a sociedade iluminados por esse conhecimento por essa formação e vão obviamente transformar a sociedade e nesse sentido a universidade é claro pode ser um fator de transformação social por bem ou por mal a universidade pode ter uma função ideológica de transmitir à sociedade uma série de ideologias científicas basta lembrar que a universidade alemã foi um dos principais fatores de difusão do nazismo e que havia muitos dos grandes cientistas e filósofos da Alemanha da época defendendo cientificamente a ideologia nazista assim como você pode defender a ideologia comunista de uma universidade por exemplo e torná-la uma escola de comunismo e o nazismo e o comunismo como nós sabemos foram as ideologias que assassinaram milhões de pessoas no século XX bem a universidade católica precisa de disciplinas arquitetônicas as quais eu já me referi a filosofia e a teologia não existe uma universidade católica digna desse nome sem filosofia e sem teologia ah professor mas eu estudo em medicina muito bem você vai ser bem de filosofia e teologia também senão você não vai ser universitário não professor porque a minha minha estuda é da geografia da economia eu não quero ser padre mas você não vai ser um especialista em filosofia ou um especialista em teologia você precisa da filosofia e da teologia no nível universitário o qual você é certamente capaz de alcançar para que você seja capaz de integrar sua disciplina às outras e ao tudo ou seja a filosofia e a teologia não podem ser restritas a filósofos e teólogos especializados mas temos que recuperar uma cultura geral uma cultura geral filosófica uma cultura geral teológica os leigos católicos tem o dever sobretudo dos universitários católicos de conhecer os mudimentos elementares da filosofia católica e da teologia católica isso não é uma opção para aqueles que tem a vocação especificamente filosófica ou teológica e isso ensinava o padre Fabrício Peroni quando coordenava o centro de cultura e formação cristã e isso ele me dizia quando achava que eu iria seguir o direito e depois eu decidi seguir a filosofia e hoje faço a filosofia do direito de todo modo eu percebi realmente eu achava que eu seria um advogado um juiz mas ele me obrigou me exotou de estudar filosofia e teologia e desde então eu faço isso por acaso descobri que eu sou vocacionado a estudar só filosofia no sentido mas se eu não fosse filósofo ou da filosofia por assim dizer eu também deveria estudar então por que filosofia e teologia porque filosofia e teologia são disciplinas universais são disciplinas integrativas são disciplinas arquitetônicas são disciplinas que nos dão visão do todo visão do mundo visão do cosmos visão da terra do céu visão da eternidade visão da história visão do pensamento humano visão dos dilemas humanos a filosofia estuda os grandes dramas humanos questão de justiça questões de política questões de moral e a filosofia estuda o pensamento humanos ensina a pensar qual era o programa básico de uma universidade medieval as sete artes liberais trivium e quadrível filosofia natural direito medicina e no fim teologia isso é que era estudado por todos os universitários independente se você fosse ser monge se você fosse ser médico se você fosse jurista você ia estudar tudo isso claro que havia muito menos conhecimento de cada qual é claro que hoje estudar medicina você estuda metade em seis anos na época se estudava claro que a medicina explodiu na modernidade nós somos muito mais conhecedores da medicina do que isso era na realidade sem dúvida mas eu queria só deixar claro o gesto da universidade católica de buscar entender o mundo o que era o trivium e o quadrivium por exemplo foi simplesmente esquecido o tesouro da educação clássica o trivium era o estudo das artes da linguagem e do pensamento a lógica a gramática e a retórica a lógica estuda a estrutura interna do pensamento a gramática é a estrutura interna da língua e a retórica é a estrutura interna da comunicação tudo o que o professor Márcio disse ainda há pouco se estudava na antiguidade da idade média sob o título de retórica que chama-se comunicação a comunicação humana quem fala quem estuda como fala o que fala é dos logos patos o que sofre o papel das emoções o papel dos argumentos como convencer quais são as formas é escrito é oral é virtual é por e-mail é whatsapp é um post é gravação de voz é imagem é imagéstico isso é retórica agora a retórica está ligada a um tipo de pensamento por isso que a forma importa por isso que foi usado esse argumento é claro que a forma importa é claro que vocês que estão vendo pessoalmente a palestra recebem um tipo de comunicação diferente de quem a vir ou vier a vê-la pela internet por exemplo ou pelo áudio por exemplo que está sendo gravado então a filosofia tem uma série para ajudar as artes fundamentais da linguagem o quadrível serve formando as sete artes liberais serve para o homem entender a harmonia do mundo o instrumento lógico e proporcional com o que o homem com o que Deus escreveu o mundo com a aritmética a geometria a astronomia e a harmonia e a música e tem uma lógica nesses estudos a aritmética a expressão numérica e quantitativa da realidade a geometria as formas das coisas a astronomia o modo como o cosmos se estrutura e a harmonia ou música a dinâmica do mundo é uma espécie de física atualmente ora se você passa por uma dieta intelectual dessa natureza você potenciaia o seu intelecto profundamente e essas disciplinas eram para o meu Deus essa era a introdução à universidade e depois você chegava na filosofia natural na medicina no direito e ele fica no final na teologia bem as ciências particulares não se pensam em relação com as demais não é um tema do direito a relação entre direito e economia pelo menos não do direito com ciência positiva particular não é um tema da economia a relação da economia e da antropologia não é um tema da psicologia a relação entre a psicologia e a sociologia olha, se você escolheu psicologia é porque você não escolheu estudar sociologia e se você fizer uma pergunta como eu fazia genuinamente nas salas de aula qual é a relação disso com a religião não sei não é o tema qual é a relação disso com a política não sei não é o tema qual é a relação disso com a arte não sei não é o tema não é o recorte não é o objeto mas pai alimenta e a gente fala puxa, mas isso olha, estou intuindo olha, é muito bem que eu perguntei com a professora de direito administrativo em relação entre a privatização e o neoliberalismo ela falou olha interessante mas não é o tema não é o assunto mas é o assunto é uma proposta de gestão da macroeconomia política a partir da privatização e não dessa corrente é o neoliberalismo isso é um assunto específico só que eu perguntei uma questão de política e de economia que tem um reflexo do direito administrativo ora, como ela era professora de direito administrativo ela só sabia tudo o aluno fica assim poxa quem é que faz a pergunta da relação entre direito administrativo e economia entre economia e política é a filosofia e isso não isenta o estudo da economia e da política eu estou dizendo para nós substituirmos olha, deixemos de lado eu nunca disse isso é economia o direito a medicina e agora vamos estudar filosofia e teologia eu disse que a filosofia e a teologia precisam arquitetar o crescimento humano integrar o crescimento humano bem a teologia obviamente não precisa dizer a organização racional da revelação a organização conceitual e doutrinal da revelação os pais da igreja começaram a praticar o próprio São Paulo já começa a tentar entender racionalmente explicar e transmitir um conteúdo logicamente organizado da revelação está sempre prontos a expressar as verdades em que depositar a vossa esperança as razões da vossa fé de São Pedro então a gente tem que ter uma capacidade apologética o melhor sentido do termo uma capacidade de explicar explicar os sacramentos explicar os mandamentos olha os mandamentos é teologia natural os mandamentos são as partes da lei natural você consegue explicar racionalmente os mandamentos Tomás de Aquino conseguiu você não conhece Tomás de Aquino mas será que isso não é uma tragédia que numa universidade católica não se conhece com São Tomás de Aquino que numa universidade católica não se ensina com Tomás de Aquino então é claro que nós precisamos ter uma identidade intelectual católica se nós estamos num local de formação intelectual de católicos essa formação intelectual vai ser com base nos grandes modelos e o maior modelo de todos é São Tomás de Aquino não sou eu que estou dizendo isso isso não é uma concepção minha isso não é uma opção minha é uma opção do evento 16 São Tomás de Aquino é considerado como tendo um conteúdo completo claro coerente dialógico científico no sentido de reconhecer a autonomia relativa das ciências seculares ordenadas a ciência teológica a ciência revelada e que harmonizem e complementam a fé e razão então nós temos que ter essa identidade católica muito bem sedimentada já que o nosso mundo é plural já que o nosso mundo há muitas outras visões de vida de sociedade de religião muito bem nós temos uma concepção claro que a identidade intelectual católica vamos ser capazes de identificar a alteridade de correntes budistas islâmicas iluministas kantianas hegelianas marxistas panteístas ateístas secularistas que são todas incompatíveis com a fé católica e com a identidade católica e que portanto nós vamos estudar de forma com a alteridade isto é vamos estudar como os outros que são os nossos irmãos que são os nossos co-cidadãos que pensam diferente que vivem diferente e que nós vamos é claro tentar converter e nós temos essa dimensão pós-cólica de tentar anunciar a toda criatura e se a nossa vocação for intelectual nós vamos tentar converter pela inteligência respeitando é claro a liberdade que eles têm de não aderir mas que sabendo e nós também temos a liberdade de sermos católicos eles têm a liberdade de não ser católicos nós temos a liberdade de sermos católicos e queremos ser católicos e vamos ser católicos e nós vamos conviver pacificamente obviamente numa sociedade livre e igual então a gente tem que acabar com um certo complexo de inferioridade que se enraizou em certos católicos que consideram que a fé é emoção que a fé é uma coisinha que eu tenho é um costume que eu tenho no final do domingueiro e que é uma desculpa que eu sou católico uma certa vergonha um complexo de inferioridade nas universidades eu não digo na sociedade em geral mas que na universidade parece que é um pecado mortal de fé é como se fosse um sinal de burrice e de não ser inteligente ah, sabe o que? eu tenho fé também puxa, que inf... é como se fosse Freud dizer o futuro de uma ilusão Freud achava que a religião era uma infância diferida que era uma infantilidade no medo do pai não, a religião era nada disso os homens mais inteligentes da história tinham religião começaram os homens mais inteligentes mais brilhantes eram aqueles que reconheceram como Pascal Blanche Pascal um grande filósofo francês do começo do século XVII que o último passo da razão é entender que infinitas coisas transcendem o último passo da razão é entender que infinitas coisas transcendem o primeiro passo da razão é dizer posso tudo quero tudo faço tudo isso é racionalismo ingênuo adolescente casal não pode tudo não faz tudo então superar o importamento mental da especialização é um desafio nada disso é fácil isso aqui tudo é um projeto mas vejam nós temos futuro porque nós temos passado a igreja que está dois mil anos sustentando a boa nova de Cristo e vai continuar se houver mais dois mil anos mais quatro mil anos quantos anos mais houver nem sabe até quando vai haver enquanto houver vai haver a igreja e por isso temos que ser criativos para no âmbito da tradição milenar que fortaleceu intelectualmente a identidade católica os pressuportos católicos criaram outras formas de comunicação de transmissão de educação sem é claro relativizar o dono fundamental a estrutura fundamental se nós não seríamos tradicionais mas seríamos traidores ao traduzirmos trairíamos para remeter ao antigo brocado latino tradutore traditore o tradutor é um traidor a tradição é uma tradução porque eu teria que traduzir por exemplo o vernáculo uma liturgia que antes era em latino mas eu não posso traí-la por causa disso e por isso tem a obrigação e a importância de conhecer a liturgia latina isso é importante para a nossa identidade católica por exemplo o gregoriano conhecer a arquitetura gótica cultura católica numa universidade católica arte católica numa universidade católica literatura católica olha um católico não pode não ter ido antes não pode desculpa se for intelectual católico se for universitário católico e Dante é o maior poeta católico de todos os tempos se não for o maior poeta de todos os tempos e é católico nós não podemos não conhecer a grande música a grande liturgia a grande arte têxtil das vestimentas uma recente exposição durante o congresso atalisco nacional de vestes sacras uma coisa inacreditável uma coisa incrível tradição católica de bordar as vestes litúrgicas do sacerdote tudo isso uma universidade católica tem que fazer organizar a cultura católica a música a literatura a arte a história católica e transmitir bem para concluir uma uma reflexão final do Papa João Paulo II na encíclica Fides e Drácio a que eu me referi que é uma leitura obrigatória do universitário católico é uma leitura obrigatória do intelectual católico em geral se uma universidade católica forma universitários católicos ou intelectuais católicos é necessário conhecer esse texto se esse texto for inacessível se esse texto for difícil se esse texto não tiver alcance dos estudantes médios deve-se procurar um professor um formador incapaz de explicar todos os pontos desse texto riquíssimo de João Paulo II assessorado nós sabemos pelo Papa Américo B16 que diz assim que a filosofia encontre de novo a sua dimensão sapiencial de busca do sentido último e global da vida essa primeira exigência pensando-a bem é para a filosofia um estímulo utilíssimo para adequar-se a sua própria natureza com efeito fazendo isso a filosofia será não apenas a instância crítica decisiva que assinala aos diversos ramos do saber científico o seu fundamento e o seu limite mas se coloca a falar também como última instância de unificação do saber e do fazer humano impulsionando-os a avançar a um objetivo e a um sentido definitivos na mesma encíclica falando sobre a relação entre fé e razão especificamente entre filosofia e teologia já que a filosofia estuda a razão são disciplinas acadêmicas da fé e da razão diz assim o papel exemplar de Tomás de Aquino diz o Papa João Paulo II Tomás reconhece que a natureza objeto próprio da filosofia pode contribuir para a compreensão da revelação divina a fé portanto não teme a razão mas a busca e confia nela vou repetir a fé não teme a razão a fé católica não é pietista não é fideísta nós não falamos sola fidei nós falamos fides et ratio a fé a fé não teme a razão mas a busca e confia nela com a graça como a graça pressupõe a natureza e a aperfeiçoa assim a fé supõe e aperfeiçoa a razão vou repetir como a graça pressupõe a natureza e a aperfeiçoa assim a fé supõe e aperfeiçoa a razão com efeito a fé é de algum modo exercício do pensamento a fé é de algum modo exercício do pensamento a razão do homem não permanece anulada nem se avilta dando consentimento aos conteúdos da fé que em todo caso se alcançam mediante uma opção livre e consciente uma palavra final sobre os universitários católicos em instituições não católicas ou seculares bem quando não há uma estrutura católica como esta vejam essa estrutura que eu estou apresentando é uma estrutura ideal isso é um modelo para ser seguido por uma universidade católica em geral por uma BUC ou por uma faculdade católica do Pará para que não seja católica só uma fachada para que não seja uma universidade secular financiada pela igreja ou baseada se a igreja simplesmente fizer uma universidade igual uma universidade secular ela é apenas a associação financiadora da instituição não é católica com identidade católica agora existem também os muitos católicos professores estudantes pesquisadores adicentes nas universidades seculares cuja estrutura não é católica esses tem que buscar uma unidade de vida uma vida espiritual rica e forte para alimentar a sua vida intelectual e ter uma unidade de vida não permitir que o conhecimento secular traia a sua fé não permitir que a ciência secular que ele está estudando o converta às avessas é muito comum o fenômeno de um jovem universitário com fé que é entrar na universidade e perdê-la perdi a fé porque não porque agora eu estudei história agora eu estudei a ciência o materialismo agora eu estudei a psicologia agora eu entendi a sociologia a estrutura da igreja é de poder é de classe e agora eu já sei a história agora eu amadureci me emancipei da superstição medieval da fé herdada pela minha velha avó não o universitário católico que tem fé aberto a razão secular e científica vai agora amadurecer intelectualmente a sua fé mesmo que não esteja numa universidade católica e lhe dê os meios mas olha nós estamos numa sociedade de informação como o professor Márcio diz que há meios inclusive pela internet pelos livros e haverá professores de boa você encontrará professores de boa vontade professores eventualmente católicos mas que saibam respeitar o patrimônio intelectual e cultural da igreja porque se não respeitarem o patrimônio intelectual e cultural da igreja não são intelectuais dignos de respeito porque o patrimônio intelectual e cultural da igreja é incontestável inclusive fundando essa instituição chamada universidade se você usa a universidade para criticar a igreja pense duas vezes porque foi a igreja que salvou o mundo dos bárbaros foi a igreja que conservou o patrimônio greco-romano o patrimônio cultural filosofia e ciência dos bárbaros este livro do Thomas Lewis Júnior como a igreja católica construiu a civilização ocidental mostra por A mais B uma série de elementos históricos da cultura ocidental exclusivamente salvaguardados pela igreja se isso não fosse a igreja não haveria Europa não haveria ocidente não haveria ciência moderna secular não haveria universidade não haveria arte realista não haveria direito internacional não haveria moralidade universal não haveria proteção das mulheres não haveria uma série de coisas que nós temos hoje e que defendemos de forma secular então a gente tem que buscar unidade de vida a nossa vida espiritual não pode estar divorciada da nossa vida intelectual e acadêmica e para isso é necessária muita criatividade muito esforço muita coisa para remar contra uma maré secularista anticatólica e nós não temos que ficar num clima derrotista e defensivo como se nós estivéssemos perdendo como se nós estivéssemos levando uma rola errada com naturalidade com espontaneidade com vida interior com vida espiritual a gente certamente consegue encontrar espaços como esse cujo mérito eu reconheço e agradeço de fazer parte obrigado e agradeço e agradeço Tchau.